SIC Rural. Oferecimento Ford Mega Veículos Facilita. Você quer, você leva. Apoio Sebrae. A paixão e a força do empreendedor brasileiro. Apoio Sebrae. Apoio Sebrae. O programa de hoje está recheado de histórias de quem faz a história do agro. Então, confere só os destaques do programa de hoje. De Cacual vem a história do Cassiano Delfino, um produtor de tomates que está se destacando pela produtividade e a qualidade da fruta. Os vizinhos meus não tem problema com os vizinhos. Ah, eu só compro tomate. É gostoso. O tomate é cheio, é vermelhinho, é macio. Em Porto Velho, a agricultora Marilza decidiu voltar para o campo buscando uma vida de paz e tranquilidade. Do Vale do Jamari vem a história do piscicultor Teodomiro Farias, que está se destacando com a produção de tambaqui. E ainda, o produtor de abacaxi Noque Gonçalves fala da importância do uso do calcário para garantir uma boa colheita. Vamos saber ainda por que um grupo de produtores estão investindo na criação de camarões em cativeiro. Na culinária, a Rogênia Schutz vai ensinar como fazer um arroz cremoso com filé de peixe grelhado e uma salada de tomate assado. Viu só? O programa está só começando, mas tem muita coisa boa para acontecer. Fica ligadinho aí, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e eu volto já já. Não falei que era rapidinho? Já estamos de volta com o programa SIC Rural. Claro, para levar informação até você. Você que nos acompanha pelos quatro cantos do estado de Rondônia, seja muito bem-vindo. Está tomando um cafezinho gostoso nessa manhã de domingo? Lembrando que hoje tem o festival de tambaqui aí em todo o Brasil. Isso mesmo, aqui em Porto Velho, a capital do estado de Rondônia, a gente já está sentindo o cheirinho do peixe assando. É muito bom, né? Então procure aí nos municípios, nos 52 municípios aqui do estado, todos eles estão assando peixe hoje. Olha, coisa boa, né? E também em todo o Brasil. Todo mundo está conhecendo um pouquinho do peixe nosso tambaqui, que é tão produzido aqui, tambaqui produzido em cativeiro. Muita gente está saboreando esse peixe hoje, vai saborear, né? Então fica a dica para você aí. Ainda não comprou o seu vouch? Procure um dos pontos e compre o seu vouch para ajudar aí pessoas que estão necessitando, tá certo? É um festival de tambaqui para ajudar beneficente. Isso mesmo. A gente vai para a nossa primeira história de hoje. Vamos direto para Cacual. Conta a história do seu delfino, Cassiano Delfino, isso mesmo. Ele é um produtor de tomate. Olha, ele está se destacando pela qualidade da fruta. Ele conta uma história muito interessante. Ele fala assim que a qualidade, a excelência da fruta que ele produz lá é reconhecida pelos vizinhos, por muitas pessoas. E ele está gostando de produzir essa fruta. Vamos conhecer? Quem vai contar para a gente é a Alana Selhortes. Diz aí, Alana. O cultivo de tomate tem sido uma das fontes de renda da família do seu Cassiano há pelo menos 15 anos. Na propriedade, localizada na linha 13, zona rural de Cacual, são 9 mil pés divididos em duas lavouras, que garantem uma produção que é destaque na região. O motivo é a grande produtividade. Somente aqui nessa lavoura, o produtor tem tirado cerca de 800 caixas a cada mil pés. Além disso, tem também a qualidade padrão da fruta. A colheita de 2021 tem superado as expectativas do produtor. Nessa lavoura aqui, eu já estou com quase 4 mil caixas tiradas aqui, né? Porque normalmente, na lavoura que os meninos, que eu não vou falar assim, que eu vejo, né? Que os meninos que compram aqui, a lavoura dessa idade já está acabando, já acabou, né? Aí ela não tem ainda essa fruta que você está vendo aí. E aqui agora ainda ela vai dobrar para baixo e vai continuar vingando. Eu ainda quero completar as 16 semanas, que é o meu normal. Mas nem sempre foi assim. O início do trabalho foi marcado por muitas dificuldades, que foram superadas com o tempo e a experiência adquirida com o próprio manejo da cultura. Às vezes eu queria curar uma certa coisa numa planta com veneno. E não é veneno, eu tenho que alimentar ela, né? Aí se você... Hoje a planta é igual a nós. O primeiro passo, quando você cai no hospital, o médico vai te fazer um soro, né? Vai te vitaminar para você... Te danatar, né? Assim é a planta. Você vê, basicamente aqui, eu uso, nessas lavouras aqui, eu não uso veneno assim que seja antibiótico, né? Que seja ambicida, né? Eu uso só inseticida. Porque o outro, eu ponhando a planta, a planta está resistente para qualquer tipo de doença. Tem a murchadeira, que ela ataca, mas aí eu tenho que mudar de terra. Isso aí foi uma coisa que eu, no caso, já aprendi. Aí depois que eu aprendi isso, aí foi que veio mais retorno. Mas antes eu plantava 5 mil pés de tomate, quando eu conseguia muito, era 250 caixas. Hoje se eu plantar 5 mil pés de tomate e eu coloquei 250 caixas, eu não consigo tirar nem o meu tempo. Um dos grandes desafios da cultura, segundo o produtor, são os custos da produção e a instabilidade do preço. E aqui, basicamente, só eu, meu menino sempre vem e me ajuda, mas não é assim, 100%, né? Aí é os meninos que me ajudam. Aqui está, basicamente, aqui pode se contar 5 pessoas direto, todo dia, né? Porque tem um dia que às vezes tem menos, mas tem um dia que tem mais. Então é onde que vai crescendo tanto também despesa, né? Aí vem as outras despesas de encarnamento, vem de diesel, vem tudo. Vem uma carreira, para quem olha, assim, que não tiver conhecimento, chegar aqui, igual está correndo toda semana, assim, a semana passada nós comecemos lá em cima, eu fui correndo todo dia, né? Pensei, é um cardume, só saindo carga, né? Mas só que também não vê o que sai para trás, né? Mas o resultado do investimento e dedicação é um produto de qualidade que agrada não só o produtor, mas a clientela. Você tem que investir, que é igual eu falo assim, você tem que investir nele, ele tem que ter massa, ele tem que ter sabor, ele tem que ter pele e tem que ser macio, né? Você vai cortar um tomate, que você corta ele lá, ele está naquela borracha, né? Ou às vezes mesmo o tomate que não foi tirado, ou às vezes ele está oco, né? Então tudo você tem que controlar nisso aqui. Aí você vai ter que jogar, para você fazer sabor, você tem que colocar cloreto suficiente. Para você amaciar ele, você tem que colocar um pouquinho de sulfato, mas você não pode desagradar se não se oca ele. O calço, para ele ficar com essa pele bonita, você tem que usar calço, que aí ele vai esticar, e você tem que usar o borracha de ajuda, elasticar e vingar a florada, né? E o cloreto, que é para ele dar o sabor e a cor, vermelho, o tomate tem que ser vermelho. Então tudo isso eu aprendi, né? Porque aí as pessoas, os vizinhos meus, não tem problema, os vizinhos, ah, eu só compro tomate, é gostoso, é... O tomate é cheio, é vermelhinho, é macio, né? Então tudo isso você tem que fazer, aí eu sempre costumo, não já tempero ele lá no pé. Pois é, desejamos boa sorte aí para o nosso agricultor aí de Cacoal, que o senhor possa prosperar cada vez mais na sua produção de tomate, tá certo? Se você também tem uma história bacana e quer ver sendo contada aqui no programa Seque Rural, entre em contato com a gente, telefone e você já sabe. Não? Então anota aí, é o 999251244. Agora a gente vai direto para o Vale do Jamari. O Vale do Jamari tem sucesso, é bastante destacado, se fala-se muito, sabe em quê? Na produção de peixes, isso mesmo, produção de criação de peixe em cativeiro. Então a gente vai até a propriedade do seu Teodomiro Farias. Ele era agricultor de verduras e de repente resolveu mudar para o ramo da piscicultura. E olha, está se destacando nesse ramo também. Vamos ver? Janaína Mota, conta aí. A piscicultura do seu Teodomiro de Farias ainda é jovem. Tem cerca de três anos, mas já tem uma produção imensa. Mais de 300 toneladas de tambaqui por ano. Os tanques de peixe mais parecem rios e são a paixão do produtor de pescado. Por causa que era uma coisa que você comer na terra, você faz uma fonte de renda maior do que muitas vezes o gado. Você vê, em 12 alqueios de terra, eu crio 90 mil peixes. Então, se se transformar em renda, você vê que dá uma renda muito maior do que se eu tivesse bois nesses 12 alqueios de terra. Hoje eu estou trabalhando só com tabaquinho. Eu já criei o pintado, tentei ver se eu conseguia produzir o pirarucu, mas não conseguiu decolar a ideia. Aí o pintado foi muito bom, mas na hora de vender teve muito problema. Aí a gente optou para ficar com o tambaqui, porque o tambaqui, estando pronto, tem comprador suficiente para as demandas da nossa região toda. O produtor tem cerca de 46 anos e decidiu trabalhar com peixes porque viu que era um negócio lucrativo e que poderia render uma longa produção. Teodomiro é paranaense e trabalha na roça desde criança. Ele usou a experiência no campo com os pais para cultivar a própria história. Olha, eu sou filho de agricultor, meu pai toda a vida, minha mãe. Eu cheguei aqui nessa propriedade aos 11 anos, hoje tenho 46 e nunca saí daqui. Eu não sei o que é trabalhar fora daqui. Graças a Deus, não tenho estudo, só tenho a quarta série, mas Deus tem sido muito generoso com a minha vida, de ter prosperado aqui na propriedade e conseguido agariar fundos, né? E hoje eu consigo dar um estudo para a minha filha. Por aqui, 43 tanques da espécie tambaqui são cultivados e vendidos para outros estados do Brasil. Na propriedade, são cerca de 30 hectares de lâmina d'água. Cada peixe chega a pesar 2 quilos. O seu teodomiro decidiu apostar na piscicultura após a horta, na qual era a renda principal da família ter sido destruída por pragas. E a aposta deu certo. Hoje o produtor realiza duas despescas por ano, que equivalem a cerca de 300 toneladas. Foi um projeto implantado em 2018, de 18 hectares, e aí a gente já tinha 12 hectares, que era o começo, né? Que a gente veio de um hectare e meio, dois, e aí depois com sete hectares. Aí a gente hoje, estamos aqui, eu e meu irmão Luiz, com 30 hectares. Então a piscicultura é uma atividade que, com projetos bons, e você trabalhando certinho, a gente está conseguindo produzir por hectare, na faixa de 5 a 6 toneladas, com 5 meses. Passando um alevino de 400 gramas e tirando com 5 meses. Então a gente está contente, com todas as adversidades, mas a gente está contente por causa que está vendo assim que a coisa está indo. Apesar do sucesso de produção durante os anos, no qual foi mais do que o piscicultor esperava, a pandemia atrapalhou as vendas dos peixes e prejudicou muitas negociações. Nós tínhamos uma demanda agora, tinha negociado a faixa de 60 toneladas, e foi cancelada. Aí o mercado está oscilando muito por causa da pandemia, só que é assim, você tem que ter paciência, que o povo não tem como também... O poder de compra das famílias está muito reduzido. Então você tem que se precaver para tudo isso. Hoje eu fechei uma venda agora para tirar dia 28, mercado local, e a venda que estava feita foi cancelada. Então o mercado regional, tipo Zaltana, está comprando pouco. Então a gente está nessa situação, de você ter que ter uma reserva para você conseguir segurar o seu produto, para não ter que vender barato e tomar prejuízo. Apesar da pandemia, o seu Teodomiro tem esperanças de que tudo vai melhorar, e que pretende voltar a expandir a produção cada vez mais. Então a gente sempre é três a quatro atividades para fazer do sítio uma fonte de renda para se manter aqui na propriedade. Nunca desistir das adversidades que a gente encara. Seu Teodomiro, desejamos boa sorte para o senhor na sua nova empreitada, está certo? Sucesso mesmo aí. Está bom? Desiste não. Tem sempre um dia melhor, um dia de cada vez. As dificuldades vão surgindo, a gente vai superando, e assim a gente vai levando a nossa vida, o nosso dia a dia. Falando em peixe, a gente vai continuar falando no Festival do Tambaqui, que acontece hoje simultaneamente em todo o país. Mas o piscicultor Edson Sáperas tem mais detalhes sobre esse festival de hoje. Confira. Hoje, 19 de setembro de 2021, Acrepar, governo do estado de Rondônia, SEBRAE e governo federal, Realismo, segundo festival nacional de Tambaqui da Amazônia. Em Rondônia, serão mais de 30 municípios, 26 capitais brasileiras, além do Distrito Federal. Vão ser assados mais de 30 mil bandas de Tambaqui, comercializadas a 20 reais. Toda a renda será revertida para entidades filantrópicas. É Rondônia, mostrando para o Brasil e o mundo, o Tambaqui, o Tambaqui da Amazônia, produzido em Rondônia. Coma mais peixe, peixe é saúde. Olha só, o que você está esperando para comer aquele peixinho gostoso, assado hoje, hein? Bom demais, né? Olha só, quero avisar você que o programa Rondô Rural também está na Rádio Paracis FM todo sábado das 6 às 8 da manhã com muita notícia, muita música raiz, muita entrevista, muita coisa boa e bons parceiros também estão nos acompanhando no programa Rondô Rural pela Rádio Paracis FM. Se você quer conectar, vai lá na sua Play Store do seu celular, baixa o aplicativo da rádio e nos acompanhe, tá certo? Em qualquer lugar do mundo, isso mesmo. E falando em qualquer lugar do mundo, a gente também tem o nosso canal lá no YouTube, onde você nos acompanha, acompanha toda vez o programa Sique Rural pelo canal do Rondô Rural lá no YouTube. Terminando o programa aqui, o programa já vai estar disponível lá para você rever, para você compartilhar com seus amigos e se inscrever também no nosso canal, tá certo? Depois do intervalo, a gente vai conferir as seguintes histórias. Vamos saber por que a dona Marilsa Silva decidiu sair da cidade e ir para o campo para buscar, sabe o quê? uma paz, uma tranquilidade que só ela e o esposo. Mas eles vão contar essa história direitinho depois do intervalo para a gente. A gente vai ver também na culinária, a Rogênia Schultz vai ensinar como fazer um arroz cremoso com filé de peixe grelhado e tomate assado. Uma saladinha de tomate deliciosa. Você não pode perder. Depois do intervalo, eu estou de volta com isso e muito mais. Falei que era rapidinho, já estamos de volta com o programa Sique Rural. Hoje gravando aqui do jardim da Faculdade Finca, um lugar bem arborizado com árvores. Olha só essa aqui, o pé de manga. Que delícia, né? Já começou a cair a chuva aí, então olha as manguinhas como já estão. Mangas, caju, já está tudo florando e daqui a pouco elas vão estar maduras também. E nessa sossego, essa tranquilidade que os acadêmicos aqui da Faculdade Finca quando estão estressados às vezes das aulas e vêm para debaixo dessas árvores descansar, refrescar a cabeça, fez a dona Marilsa. Isso mesmo. Ela morou muito tempo na cidade, estressada, cansada e de repente decidiu mudar para o campo. Sabe para quê? Para buscar paz, tranquilidade. Ela e a família. Mas quem vai contar essa história direitinho para a gente é a Jéssica Olinda. Confere. Há cinco anos no campo vivendo do que produz. Essa foi a vida que Marilsa e a família escolheram. A agricultora de 58 anos nasceu na cidade de Plácido de Castro, no Acre, mas mora em Rondônia há 30 anos. Como meu marido, eu e meu marido não temos estudo, então sempre foi a roça, tira daqui da roça, daqui a gente sobrevive. E foi um lugar que a gente encontrou para viver, que é um lugar tranquilo para a gente viver. Nós temos as nossas criações, a gente cria galinha, tira uma macaxeira para a gente se alimentar. E na propriedade com um hectare de terra que fica no setor Chacareiro, área rural de Porto Velho, ela planta de tudo, uma variedade de frutas. Mas o carro-chefe da produção por aqui é a mandioca, de onde ela produz a farinha. Uma macaxeira, farinha. Isso, a farinha e a polpa de popô. Essa daí é o sustento da casa, não pode faltar, tem que ter. Tem outras pessoas que compram e também se sustenta dela. Já as frutas, cupuaçu, biribás, bananas e outras espécies são transformadas em polpas e ela vende tudo aqui na porta da casa. Eu vendo polpa de popô, vendo polpa de goiaba, tenho, tenho uns polpinhos de magalim, mas é só mesmo para a casa mesmo, só para o gato de casa. Aqui tudo que a gente quer comer, se o suco é natural, é tudo natural, não tem nada com, é, conservante, tudo natural. E por aqui a dona Marilza não trabalha sozinha, ela conta com a ajuda do esposo em toda a produção da roça e ainda aqui na casa de farinha. Eu acordo cinco horas, cinco horas, quatro e meia, faço meu café, levo para ela e aí me reto a trabalhar. Aí tem vez que ela quer que eu fique deitada, eu não consigo, porque se eu ficar deitada eu adoeço. nos olhos do agricultor dá para ver o quanto ele também ama a agricultura. A vida no campo foi o que ele escolheu. Até que é de vestida, até alegre, né, porque só em você não estar comprando a farinha, é bom demais. E faz muitos anos que ninguém compra farinha. Muitos anos mesmo. Tira tudo daqui. E os sonhos do casal são muitos, principalmente conseguir a documentação da terra e o selo de garantia para a venda das poupas em estabelecimentos. Se vier o documento, o selo de qualidade, eu tenho certeza que a gente consegue. E é isso. Seria bom para todo mundo, não só para mim, mas para todo mundo que vive aqui dentro. Todo mundo que trabalha aqui, que gosta de viver nesse lugar. Você viu só aí na matéria? Legal, né? Buscar paz, tranquilidade, coisa que muita gente fez durante a pandemia, né? Muita gente decidiu, já estava trancado mesmo dentro de casa, decidiu ir para um sítio. Tem muita gente que trocou casa na cidade, foi para o sítio. Enfim, buscando a sua tranquilidade, porque eu acho que a nossa saúde mental foi bastante abalada, nesse período, e nós temos que buscar mesmo esse equilíbrio. E a natureza nos dá, nos proporciona isso, né? Tanto é que a gente pode ver aí em vários lugares, condomínios, tem gente plantando verde em todos os lugares, os mínimos detalhes, né? Espaços que estão, que antes eram ocupados por lixos, hoje estão sendo cultivados hortaliças, frutíferas, árvores frutíferas, né? Muita gente cuidando do meio ambiente, isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. Agora falando em interatividade, a gente vai lá para o nosso canal no YouTube, para dar uma olhadinha nas mensagens que estão chegando para a gente. Olha só, o Júlio César diz o seguinte, acompanho todas as edições aqui pelo YouTube, sou nascido, criado e graduado em Humaitá, no Amazonas, fiz agronomia na UFAM de Humaitá, mas atualmente moro em Botucatu, São Paulo, vim fazer o doutorado em agronomia, irrigação e drenagem na Unesp. O programa SIC Rural é top demais, sou fã de carteirinha, um grande abraço a toda a equipe, obrigada Júlio pelo carinho. A Bianca diz o seguinte, acompanho o programa aqui de Rio Grande do Sul, ótimo programa, parabéns. A Rosane Bruno diz o seguinte, gosto muito desse programa, principalmente das receitas, é Rosane, eu também gosto, viu? Ela é de Humuarama no Paraná. O Sérgio Kobachikawa diz o seguinte, olá, aqui do estado de Santa Catarina, viu, sou aí, muita gente mandando recadinho para a gente no nosso canal no YouTube, faça você também, se inscreve em nosso canal. Outra coisa, se você quer ficar bem informado, acessa o site rondorural.com.br Lá tem muita coisa boa também para você para estar compartilhando e se inscrevendo, tá certo? Agora fazer aquela mágica da televisão, vamos, chegou aquele quadro mais gostoso, o quadro da culinária, mas eu vou fazer assim e a gente vai aparecer em outro local, quer ver? Olha só, já estamos em Candeias do Jamarino, falei para você, mágica de televisão é assim, a gente veio hoje aqui em Candeias, que fica a cerca de 20 quilômetros da capital para invadir a cozinha da Rogênia Schultz, quando ela prepara, é mestre e cozinha, quando ela nos chama e diz assim, Jean, tem uma receita nova? Claro que o SIC Rural vem até a cidade para comprovar e provar essa delícia e claro, ensinar para você. Roda a vinheta, produção! Pronto, estamos aqui na cozinha da Rogênia Schultz para te ensinar mais uma deliciosa receita e quando tem receita nova a gente vem correndo. Obrigada, Rogênia, já por nos convidar de novo, né? Pois é, que prazer enorme recebê-los aqui. Qual que é o prato de hoje? Olha, eu ganhei um filhote, um peixe aqui da região amazônica e hoje a gente vai cozinhar um filhote em postas com um arroz cremoso e uma saladinha de tomate, mas não um tomate simples, vai ser um tomatinho assado. Vai ficar bem especial. Tudo que a Rogênia faz fica delicioso. Então, tome nota dos ingredientes. Para o arroz cremoso com peixe grelhado e salada de tomate assado, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Para o arroz, meia cebola picada, meio tomate, meio pimentão cortado, três colheres de azeite, três copos de arroz, 40 gramas de parmesão, duas colheres de manteiga, um copo de requeijão, uma colher de chá de cúrcuma, o mais conhecido como o açafrão da terra, meio maço de cheiro verde picado. Para cozinhar o arroz, vamos usar 2 litros e 250 de caldo de legumes. Esse caldo de legumes vai precisar dos seguintes ingredientes. meia cebola cortada, meia cabeça de alho cortada, ao meio, uma cenoura em cubo, três folhas de erva cidreira, óleo e sal a gosto. O peixe é oposta de filé de peixe. Você vai temperar com sal e pimenta a gosto. Para a salada, você vai precisar de uma bandeja de tomate cereja cortado ao meio, salsinha picada, dois dentes de alho cortados, azeite, uma colher de chá de orégano, sal a gosto e uma colher de chá de açúcar mascavo. Bom, depois de anotado todos os ingredientes, vamos colocar realmente a mão na massa, né? Vamos lá. Essa receita vai levar mais ou menos uns 40 minutos. Vamos começar aqui panela quente, pesquinha de óleo, começar grelhando aqui o alho. aí um pouco sem critério, virando tudo aqui. Deixar suar só um pouquinho. Suando aqui um pouquinho a gente vai adicionar água já fervendo e vai ser a base de começarmos o nosso arroz cremoso. Arroz é um ingrediente que dá para fazer de várias formas, né? Ah, sim, a gente pode brincar com o arroz. Aí eu coloquei o arroz aqui para fritar um pouquinho. Aí que eu entro com a cebola. O arroz já ficando bem fritinho e a cebola vai murchando e vai ficando no ponto certo. Olha, o alho já deu uma cara melhorizada e o cheirinho já está muito bom. É uma delícia, né? Uhum. Agora eu vou colocar essa água que já está aqui fervendo. E daqui vamos começar com a base do nosso arroz. Agora aqui, quando levantar a fervura, a gente começa a refogar o nosso arrozinho. Você viu que eu coloquei o arroz, depois eu coloquei a cebola e agora eu vou colocar o alho. O alho é mais molhadinho, né? Sim. E aí ele não vai queimar, vão todos chegar ao ponto ao mesmo tempo. Bom, Rogênia, depois de caldo pronto, você vai coar os legumes, né? Esse eu vou coar porque eu quero só esse caldo translúcido. Aí no caso eu vi que você colocou o alho também com a casca, né? Com a casca e tudo, né? Não interfere em nada, né? Não, foi só para economizar tempo mesmo. Agora vamos começar a colocar essa água no arroz. Vai fazer um barulhinho. Essa forma é muito bom para a saúde também, né? E está em alta agora, né? Ele aumenta a imunidade e é uma delícia, né? Hum, verdade. Bom, enquanto o arroz está aí no cozimento, a gente vai preparar a salada, né? Vamos preparar a saladinha. Vamos ajudar aqui nessa saladeira. Saladeira. Eu coloco aqui o meu azeite, o tomate, o tomatinho cereja. Isso, aqui não tem muita regra, não. Pode ir colocando tudo. O açúcar mascavo. O açúcar na salada. Fica uma delícia. Orégano, pimenta do reino que eu sou apaixonada por pimenta do reino. Ficou bem pouquinho. Sal. E o que eu gosto de fazer aqui que eu não falei na receita é umas gotinhas de vinagre. Coloca aqui umas gotinhas de vinagre. Vinagre de maçã. Vinagre de maçã. Só umas gotinhas mesmo. Mistura tudo. Agora, depois de tudo misturadinho, você vai colocar na assadeira, né? Vamos colocar aqui na assadeira. E o açúcar vai potencializar o sabor dele. Dá o agridoce? Dá. Dá o agridoce. Porque você colocou sal e colocou açúcar ao mesmo tempo, né? Coloquei sal, coloquei açúcar e coloquei o vinagre, né? E se eu não tiver o açúcar mascavo, pode ser um açúcar tradicional? Pode ser o açúcar branco mesmo. Vai para o forno quantos minutinhos? Cinco minutos, dá uma olhadinha. A ideia não é que ele se desmanche, que ele só cozinhe um pouquinho. Com caldo mesmo que tem no tomate. Exatamente. Bom, agora a Rogelinha vai preparar o peixinho, né? Já deixamos só pimenta e sal mesmo? Só sal e pimenta. Não tem muito segredo, né? Não, não tem segredo. Se você já der uma marinadazinha no vinagre, se quiser, ou no limão, né? Isso, se alguém quiser colocar vinagre, limão, o limão tem a propriedade de deixar ele mais firmezinho, né? Mas esse aqui não tem. Esse aqui está puro mesmo. Pode ser feito com qualquer filé de peixe, né? Filé, posta, como quiser. Pode ser feito com frango também, né? Com frango também. Não tem problema não. Frigideira quente, sempre quente. Sempre quente para colocar o óleo, porque você coloca pouca quantidade, né? Pouquíssima quantidade para valorizar bastante o peixinho mesmo. Vou pegar aqui, você vai precisar de sal. Aí eu vou começar grelhando a pele dele, tá? Aham. Aí um detalhe aqui, a gente deixa ela um pouquinho até ela começar a soltar da frigideira. Enquanto estiver pegando, a gente não mexe nela. Aqui já está soltando, mas a pele ainda não está bem douradinha, como eu quero, então vou deixar mais um pouquinho. Quando ele ganhou uma corzinha, a gente bota na assadeira. Bom, vocês estão vendo que a mesa está ficando vazia, quer dizer que os ingredientes estão todos aqui, ó. Finalizar o arroz, né? Vamos finalizar o arroz. Você agora vai acrescentar os legumes? Vou colocar o tomate e o pimentão. Hum, olha só. Não tem ordem, podemos colocar aqui o tomate e o pimentão. Cara de risoto já está aí. Aí vamos entrar com o parmesão, misturando. A manteiga. Para dar aquele sabor, aquele toque especial, né? Um pouquinho de cremosidade também, né? Vamos misturar um pouquinho e aí vamos entrar com o requeijão. Onde o arroz fica bem cremoso, né? É bem cremoso. Aí feito tudo isso, entra só o cheiro verde. Que também dá outro toque especial no prato, né? Dá outro toque. E aí fica realmente com cara de risoto. Agora é só pegarmos o peixinho e saborear. Saborear. Bom, chegou aquela hora mais esperada, a hora da prova, né, Rogênia? Rogênia, quantos minutinhos foram para o tomate ficar no forno? O tomate ficou de 5 a 10 minutos e o peixe de 15 a 20 minutos. Vai variar de acordo com o seu forno. E aí está preparada essa delícia, né? Está preparada essa delícia. Bom, chegou um treinamento gostoso, né? Para a gente provar aqui, lógico, que eu não vou desperdiçar, né? Vou provar para vocês também. Vou primeiro provar aqui o risoto com o tomatinho, porque eu achei sensacional essa ideia dessa salada assada, né? O tomate assado. É incrível. E ela contrasta bastante com o peixe. O agridoce que você falou, aquele açúcar que você colocou. Exato. Ficou uma delícia, viu? Agora o peixinho aqui com risoto. E o tomate. Como aqui as pessoas gostam muito de limão, aí pode colocar um limãozinho que não vai alterar, não. Eu não consigo nem parar de comer, gente. Está uma delícia. Nossa. O peixe com a pimentinha. Dá para sentir o gostinho aqui. Eu estou sentindo todos os temperos. Muito bom. Rogênia, parabéns mais uma vez. Obrigada. É sempre muito bom estar aqui. Eu fico tão feliz com vocês aqui. Eu que agradeço sempre, porque quando a gente vem na cozinha da Rogênia, tem sempre algo especial para mostrar para você. Ela sempre gosta de compartilhar os seus segredos colinados. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Que Deus abençoe a você, a sua empresa, que em breve estará aí, a sua fábrica de alimentos, né? Sendo instalada aqui no Músculo de Candeias do Jamari. E a gente tem a pretensão de não só trabalharmos Candeia, Porto Velho, Manaus, mas principalmente o Sudeste, porque nós temos umas riquezas aqui no Norte que o Sudeste e o mundo precisam conhecer. Portanto, fica aí o convite. Em breve vocês vão falar muito, mas muito da Rogênia. Claro, no primeiro lugar foi falar daqui, né? No programa SIC Rural. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, eu vou continuar por aqui, gente. Mais um pouquinho de comida. Mais servidos para vocês. Muito bom. Muito bom. Até a próxima. Pronto, já estou aqui de novo. Já de barriguinha cheia, almocei mais cedo hoje para te dar água na boca aí, né? Comi um peixe diferente, mas você pode estar comendo peixe assado. Não dá tempo de você correr aí em um dos pontos que estão assando peixes aqui pelos municípios aqui do estado de Rondônia e comprar o seu. Só 20 reais, né? Bem baratinho. Tá certo? Almoça toda a família. Agora, a gente, depois do intervalo, a gente vai conferir as seguintes histórias. Vamos saber como alguns produtores do interior de São Paulo estão investindo na criação de camarões em cativeiro. Isso mesmo. O produtor de abacaxi, Enoque Gonçalves, fala da importância do uso do calcário para garantir uma boa produtividade na lavoura. Eu vou para um rápido intervalo e já já eu estou de volta com muito mais, muito mais histórias para você. Falei que era rapidinho, já estamos de volta com o programa SIC Rural. Olha só, já para te contar que a gente vai direto para o interior de São Paulo. Mostrar que um grupo de produtores resolveram criar camarões em cativeiro. Isso mesmo. É uma técnica francesa que eles começaram a desenvolver na localidade. E todo esse camarão produzido por eles está sendo distribuído em todo o interior de São Paulo. Quer saber mais detalhes? Acompanhe na reportagem. Camarão em Taubaté? É verdade. Não é história de pescador, não. O crustáceo é criado nesses tanques. Eles chegam aqui filhotinhos. Quase não dá para ver. A gente compra as larvas lá dos laboratórios que estão lá no Rio Grande do Norte. E elas chegam via aérea no aeroporto de Guarulhos. A gente vai buscar no aeroporto de Guarulhos, traz elas para cá e passa por um processo de aclimatação para o nosso tipo de água. A empresa existe há quatro anos. No início, os tanques eram preenchidos com água do mar. Mas ficava muito caro o transporte do litoral até aqui. Daí a solução foi salinizar a água doce para criar camarão. A maior parte do sal do mar é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Mas a gente tem outros sais também que são necessários, que compõem, por exemplo, o cloreto de magnésio, cloreto de potássio, sulfato de cálcio. Todos esses sais são feitos no mix e são adicionados na água doce para ela ter as mesmas características químicas e físicas da água do mar. Além da preparação da água, ela é tratada para deixar o ambiente ideal para o desenvolvimento dos crustáceos. O processo é inspirado em uma técnica que surgiu na Polinésia francesa. O biofloco é o sistema de tratamento de água para a eliminação dos compostos tóxicos da água. Então eu sempre vou manter a minha água em perfeitas condições para o camarão, mantendo o equilíbrio e a reciclagem desses compostos tóxicos. A gente sabe que o camarão se alimenta das impurezas do mar. Mas e aqui? Como será que é? Ração! Isso mesmo, que contém nutrientes balanceados e livre de produtos químicos. A vantagem é que eu consigo entregar um produto mais fresco e sem conservante. O conservante, o que ele faz? Ele dá um choque osmótico no camarão e faz o camarão chupar água. Por isso que muito camarão que você põe na frigideira, ele mingua. Ele perde água. Esses daqui estão com 15 dias. Agora olha só a diferença para os de 4 meses. Aliás, esse é o momento certo para retirá-los da água para serem comercializados. Cada um pesa de 10 a 12 gramas. É bastante suculento. E uma outra curiosidade. O camarão criado no Vale do Paraíba é muito apreciado nos restaurantes do litoral paulista. Litoral norte e litoral sul também. Já vem, já tem gente, temos cliente de São Vicente, temos cliente da Praia Grande, temos cliente de Maresia, Ubatuba, Caraguá, temos cliente em Campos do Jordão, temos cliente em São Paulo. Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Camarão, em 2020 no Brasil, a produção total foi de 140 mil toneladas de camarão. Destes, 60 mil são de camarões pescados e 80 mil criados. Só desta empresa saem 20 toneladas por ano. E a criação por aqui é sustentável. Tudo é reaproveitável. Outra vantagem é que tem camarão o ano todo. A gente não tem o problema do defeso, né? Hoje, no litoral, não pode sair para pescar, mas eu posso entregar para um cliente meu um camarão produzido. No Brasil já se consome muito mais camarão criado em cativeiro do que pescado. Viu só? Que experiência incrível, né? Que esses produtores aí de camarão estão fazendo aí no interior de São Paulo. Não é do mar. Estão desenvolvendo técnicas para que possa ser criado esse crustáceo aí em água doce também, né? Que tal você pegar essa ideia aí e criar camarão aqui em Rondônia, né? O camarão vem tão distante, né? Quem sabe a gente tem camarão fresquinho aqui também. Fica a dica aí. Agora, outra dica importante que eu quero dar para você é do grupo Mega Ford Veículos, que tem uma Range Limit versão 2022 maravilhosa e com test drive também. Dá só uma conferida nesse VT. Picape raça forte de verdade é na Ford Mega Veículos. Nós temos a nova Ranger 2022, a primeira picape 100% conectada do Brasil e com 5 anos de garantia. Nós temos condições especiais na venda direta. Então você aí, ó, que é produtor rural, você que tem empresa, né? Na venda direta, nós temos os melhores descontos do mercado para você poder sair com a Ford Ranger. Nós temos várias versões, nós temos test drive disponível e estamos esperando por você na Ford Mega Veículos. Se você não puder vir na loja, nós temos também atendimento 100% online. Então você pode aí procurar a gente no WhatsApp, que vai estar aparecendo aí no seu visor aí, que você pode também ter um atendimento 100% online. Nós também temos melhores condições de financiamento. Pegamos também o seu veículo como troca. Então tá esperando o quê? Vamos sair de Ford Ranger 2022. Olha só, e eu quero lembrar você que hoje tem o Festival do Tambaqui, que acontece simultaneamente em todas as capitais do Brasil. E aqui, em Rondônia, são 30 municípios, tá certo? Eu falei no início que era 52, não, mas são 30 municípios, tá bom? Onde estão aí listados vários. Se você quiser saber direitinho, lá no site rondorural.com.br, tem os locais certinhos para que você possa estar acompanhando aí, onde você pode comprar o seu peixinho, tá bom? Agora a gente vai lá para a propriedade do seu Enoque, isso mesmo. Seu Enoque é um produtor de abacaxi e várias outras cultivares que ele tem na propriedade dele. E ele está desenvolvendo muito bem toda a sua produtividade com o uso do calcário, isso mesmo. O Jefferson Carvalho e o Gladson Souza foram até a propriedade para conferir de perto essa iguaria, né? A produtividade que esse calcário dá para ele. E também foi acompanhado do ex-secretário aí do município aqui de Porto Velho, Luiz Cláudio, que também vai acompanhar, vai falar um pouquinho mais sobre todo esse desenvolvimento do calcário aí. Veja só. Os abacaxis abastecem frutarias na cidade, mas para obter esse resultado, o trabalho foi longo. Tudo isso para chegar a uma produtividade maior. Afinal, não são utilizados agrodefensivos no cultivo. Esse cultivo de abacaxi, ele foi feito, nós preparamos o solo, passamos a grade, tratou com a grade e depois nós colocamos calcário. Esse calcário a gente compra lá na usina, aí no interior do estado. E nós, no ano passado, nós conseguimos, com a ajuda da Semagric, lá da prefeitura, transportar. Nós tivemos ajuda no frete. O calcário nós compramos, tivemos ajuda no frete. Espalhamos em toda a área e depois a gente plantou abacaxi e fez duas adubações de cobertura. Aqui nessa área, a gente não tem um 100% do aproveitamento. Tu vê, tem muito fruto aí que ficou para trás e a gente tem tirado também alguns frutos que não estão bons, porque nós não usamos veneno. Então, há sempre um ataque de insetos. Então, a gente tem uma perca por ataque de insetos, mas é coisa mínima, não chega a inviabilizar o trabalho, não. São quase 20 mil pés de abacaxi pérola, em um espaço de menos de um hectare de terra. Já são 15 anos na agricultura familiar. Há quatro cultivando a fruta. A plantação de abacaxi está bonita, mas já está no fim da época da colheita do fruto. E o abacaxi vai sair desse espaço e vai para outro ponto da propriedade. Ali o Enoque vai cultivar mandioca. Ele vai fazer a correção do solo através do calcário para começar esse cultivo. Aqui na propriedade dele, ele tem tudo o que a agricultura familiar precisa. Diversidade e rotatividade. Afinal, aqui ele também tem o cultivo de capinhaçu, de mandioca. Ele também faz silagem aqui para alimentar o gado. E nesse grande espaço aqui, o Enoque também vai fazer a correção do solo através da utilização do calcário. Aqui ele vai cultivar milho e também capinhaçu. O milho não tem como produzir sem calcário. Esse capinho que nós temos ali, o capinhaçu, também é igual ao milho. O abacaxi, para produzir bem, a gente também precisa. Então, o fato é que toda essa terra aqui é ácida. É ácida e tem alumínio. O único produto que nós temos à disposição para neutralizar tanto a acidez quanto o alumínio é o calcário. Porque em outros lugares pode ter outros corretivos, como o gesso, por exemplo. Mas, para nós aqui não é possível. Então, nós temos aqui no estado, usina de calcário do governo do estado, do ACMR, e tem do grupo Cassol. Então, nós temos a oportunidade de comprar dessas usinas que são aqui do estado. Então, se não fizer isso, se não usar calcário, de jeito nenhum, não consegue produzir. Segundo o ex-secretário de Agricultura de Porto Velho, para saber quanto do insumo usar na terra, o produtor rural precisa buscar a ajuda de especialistas. Bom, o primeiro passo é ele procurar um escritório da Emater ou uma outra empresa e fazer uma coleta do solo, levar para um laboratório e fazer análise. E aí a análise vai dizer a quantidade de calcário que ele vai ter que usar por hectare e também o tipo de lavoura que ele vai plantar. Cada lavoura tem uma exigência um pouco diferente uma da outra. A utilização do calcário diminui a acidez do solo, faz com que a planta consiga absorver os nutrientes e evita a ação tóxica do alumínio, por exemplo, que em grandes quantidades podem ser prejudiciais. E o ideal é começar a aplicação no período de estiagem. Se tiver chuva, ele não tem como aplicar, mas o efeito do calcário no solo vai se dar a partir da umidade do solo. Então ele pode aplicar agora no período da estiagem, não tem problema. Pode incorporar através da gradagem ou também até aplicar na superfície do solo. E aí no período das chuvas, com a umidade, o calcário vai começar a fazer os seus efeitos na própria propriedade do solo. Ou seja, qual é o objetivo do calcário? É corrigir a acidez. O que é a acidez? A acidez, ele demonstra que tem um elemento químico tóxico, que é o alumínio, que impede a planta absorver os nutrientes do solo. Quando você aplica o calcário, você neutraliza esse elemento chamado alumínio e a planta vai absorver os nutrientes do próprio solo. E aí se você quiser complementar com alguma adubação, você vai aumentar a sua produtividade. E tem mais, o uso do calcário evita o desmatamento, por exemplo, já que o produtor consegue dobrar a produção fazendo apenas a correção do solo. É importante demais a correção da acidez do solo. E só se faz isso com o uso do calcário. E nós temos em Rondônia um dos melhores calcários do Brasil. Eu posso citar aqui o exemplo, ali, das duas usinas do grupo César, César Cassol, que está produzindo muito calcário, tem ajudado muito aos agricultores, os pequenos agricultores, aos médios e grandes produtores. Eu digo que no momento que você aplica o calcário, você está ajudando a não incentivar o desmatamento, você está incentivando a não usar queimadas, que você está preparando o seu solo para dobrar a sua produtividade sem precisar fazer mais desmatamento ou queimadas. Então o calcário é um produto nosso, é de Rondônia, não é importado e tem uma importância valiosa para o agricultor do nosso estado. Bem, como a colheita está no fim, o meu cinegrafista me fez um desafio. E eu fui colher a fruta. A batalha foi dura, pelo menos três tentativas, mas no final eu ganhei. Vamos saborear esse abacaxi, que eu batalhei, como vocês viram, para conseguir colher, porque o meu cinegrafista fez eu passar essa vergonha no SIC Rural no domingo de manhã. O abacaxi estava docinho, todo mundo aprovou. E o calcário teve a sua participação nessa produção. Desejamos boa sorte para o seu Enoque Gonçalves e toda a sua produtividade. Todo agricultor tem que usar o calcário para melhorar a sua produção, para corrigir o solo, que às vezes aqui é muito ácido, muita coisa ruim. E o calcário foi feito exatamente para isso. Gente, chegamos ao final de mais uma edição. Obrigada pelo carinho da audiência, vocês que participaram conosco. Continuem mandando mensagens durante a semana. Vou me sentir muito acolhida por vocês. O telefone, você já sabe, é o 999251244. Domingo que vem, tem mais SIC Rural. Beijo no coração de todos e até lá. SIC Rural. Oferecimento Ford Mega Veículos Facilita. Você quer, você leva. Apoio SEBRAE. A paixão e a força do empreendedor brasileiro. Apoio SEBRAE, a paixão e a força do empreendedor brasileiro.